Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus Cantando vamos combater o frio pecado e seu poder A batalha já está, a vitória Deus nos dá Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre desmançar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Hão de receber, laudéis, como o galatão Levai do escudo, sim, da fé Pois a peleja dura é Mas promessas temos nós De jamais lutar por sós As flechas do mal não temer Mas por bater até vencer Olhos também aos céus A vitória vem de Deus Com breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Vão te receber, laudéis, como o galatão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar E nos a Jesus cantar E na salvação falai Almas ao Senhor levai Preto e vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali 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 E pra sempre descansar com Jesus ali